Salve galera, chegando aqui para o primeiro dia oficial do Wacken, ontem foi um esquenta eu parei aqui num estacionamento enorme e gratuito, vou dar uma virada 360 graus aqui para vocês verem o tamanho do lugar. Galera, 5 minutos de caminhada do estacionamento até aqui o ponto onde não pode mais entrar nenhum carro, a partir daqui é a pé. Nós temos aqui o Metal Place, comida, bebida, café da manhã, enfim, tem tudo aqui para a galera curtir. No começo da rua tem uma Wacken Store, com os produtos do Wacken, que estava bem tranquilo, já é uma das entradas do festival, a gente tem ali Wacken Market, para você tomar café, praça de alimentação em todo lugar, tem comida de todos os tipos, aqui no acesso para um dos portões, portão principal, vocês podem ver aí a área de camping, área enorme, muito grande mesmo, como tudo aqui no festival. Bom galera, chegamos aqui na entrada principal do Wacken, lá no fundo vocês já podem ver os três palcos, o local aqui é gigantesco, então isso aqui pessoal é o templo do Heavy Metal do Wacken Market. E aí A CIDADE NO BRASIL É isso aí galera, o Nightwish se apresentou nesta sexta-feira, 3 de agosto, no Bakken Open Air. Devido a questão de direitos autorais, a gente não pode utilizar o áudio nesse vídeo aqui. Mas o link pra você conferir a transmissão oficial tá na descrição do vídeo, clica, acessa e vale a pena assistir porque foi um puta show. A CIDADE NO BRASIL